E aí pessoal, essa é a parte 2 do estudo dos braços da anatomia feminina. Vamos passar para o ângulo de dentro do braço agora. É o ângulo C aqui, né? Eu coloquei como ângulo C. Você vai fazer novamente o esboço. A vantagem é puxar as linhas que agora eu não preciso ficar medindo, né? É só eu coloco as bolinhas nas marcas ali e pronto. Eu sei que já está no tamanho certo. Aí eu puxo aqui de novo o esboço do ombro. Articulação, 1 nas duas. Articulação do pulso e 1 aqui de novo as duas. Beleza? Como que eu vou encaixar essa musculatura aqui do ângulo C aqui? É só eu ver mais uma vez, ó. A divisão do bíceps e o tríceps aqui fica na linha. O músculo L fica em cima da linha. E o músculo K também, né? O músculo C fica um pouquinho para o lado direito da linha. O músculo M também fica praticamente ali na linha. Então é só eu colocar os respectivos músculos em cima da linha. que a coisa vai funcionar do mesmo jeito que funcionou nos outros ângulos, né? Então aqui, ó. O músculo M. Já vem a linha aqui divisória do bíceps aqui. Aqui é o músculo B. O músculo M. Que é o mesmo que aparece aqui, né? Que vai lá para baixo do sovaco. Aqui, no caso, eu não vou fazer o peitoral porque, de certa forma, essa visão aqui... Do modo que a gente estuda aqui não aparece. O músculo A viria por fora aqui, ó pessoal. Ele viria por fora e viria para cá, né? Como eu falei aqui, é como se a gente tivesse cortado o braço fora e tirado para a gente poder estudar ele por dentro. E o músculo T aqui, que é o tríceps, vem aqui, mais ou menos. É, D, né? São duas porções aqui e o mesmo músculo. E aqui seria o músculo A. Ele viria aqui também, mas o mais importante é daqui para baixo. A linha que a gente passou aqui, agora vai ficar para o lado esquerdo aqui, ó. Então, a gente vai puxar ela para cá. Aqui. E aqui vai vir o músculo E. Só para fechar essa parte aqui. Então, o músculo E. O músculo K sai desse ossinho aqui. O osso que dá choque quando a gente bate, né? Vai vir aqui. Músculo K. O músculo C é esse aqui. O músculo F vai vir para cá. O músculo I vai aparecer muito pouco aqui. Beleza? O músculo F aqui seria o músculo I. E aqui aparece um músculo novo, né? Músculo novo não, porque eu já tinha aqui na visão o músculo J aqui, né? Estou comendo bom aqui. É, o músculo J vai começar a aparecer de volta nesse ângulo aqui. Ele vai sair acompanhando essa parte aqui do cotovelo. Então, aqui vai ser o músculo J, que é o mesmo músculo que tem aqui. Tranquilo? Então, o que ele está fazendo? Espera aqui. Não. Me desculpem. É, só dei uma marcada aqui. Aqui é o músculo L. O músculo F é o que aparece lá para trás. Estou sonhando já. Né? Agora está certo. Então, é isso aí, ó. Os músculos que vão aparecer na visão interna do braço são esses. E agora, para finalizar, a gente vai fazer, né? O ângulo D, que é a visão de trás do braço. Nessa parte aqui do esboço aqui. Como eu falei, né? Vamos usar esse esquema simplificado aqui para estudar. E depois que você decorar bem esse sistema simplificado, aí você pode ir fazendo as alterações para adaptar para o estilo que você pretende chegar finalmente da coisa, né? Se você quer fazer um estilo realista, a partir disso você vai adaptando para o realismo, né? Colocando mais detalhes e tal, vendo o volume de cada músculo e assim por diante. Se você não quer fazer realismo, você quer fazer um estilo mais... Como se diz assim? Ui, fugiu pra lá. Mas um estilo mais estilizado, né? Um negócio bem estranho. Aí você adapta, né? Também, de acordo com o seu estilo. Se for fazer mangá também, você vai adaptar esses músculos para anatomia mangá, que no mangá não é tão exigente assim, né? Segue o padrão da anatomia humana, mas tem algumas alterações ali. Então não é tão rigoroso a coisa. Nesse ângulo aqui, o músculo D fica em cima da linha. O músculo A vem da esquerda para a direita. E o músculo... Aqui praticamente a linha vai passar... O músculo J vai atravessar a linha, né? Aqui vai ficar um pouquinho mais louco a coisa, né? A nossa referência pode ser a seguinte, ó. Na parte do antebraço aqui, esse osso. A gente pode cruzar esse osso aqui. Aqui do lado dele vai vir o músculo J. E aqui vai aparecer o músculo L. E o telefone tocou. Bom, voltando aqui... Agora que o telefone já está resolvido, né? Aqui é o músculo J. Aqui é o músculo L. Certo? Então, para o lado de cada linha do osso fica esses dois músculos. E... A partir desse osso aqui, a gente vai poder... Aqui fica um espacinho aqui do osso do cotovelo, certo? Não tem músculo aqui em cima, digamos assim. É... A gente pode partir para o tríceps aqui, ó. Que sai dessa ponta aqui. E ele vai vir aqui. E vai sair por aqui. Certo? E aqui, o músculo que corta ele... É o músculo A. Então... Esse ângulo de trás aqui tem algumas coisas aí que... Não vai bater tão certo assim quanto outros ângulos, né? Como eu disse, tem vezes que dá para a gente criar ali uma maceta e uma manha que facilita muito, né? E já em outros casos não tem muita manha possível de ser criada. A gente tem que ir na raça mesmo. Vai ter que estudar bastante para conseguir fazer aquele efeito. E aqui vai aparecer... A saída aqui do... Da mesma altura que sai o músculo E aqui, ó. Ele vai sair daqui também. Beleza? Só que ele vai se esconder atrás do músculo F. Certo? Então... Do mesmo jeito que ele vem para frente aqui, ó. Na visão frontal. Na visão posterior. Ele vai para trás. E aqui quem fecha esse contorno aqui é o músculo F daí. Agora sim é o F, né? E o músculo F vai sair debaixo dele ali. Vai encostar na linha. E o músculo G vai ficar aqui no lugarzinho dele. Músculo G. Músculo F. Músculo... Eita. D. Músculo D. Músculo A. Músculo A. Músculo C praticamente nem vai aparecer no caso do braço feminino. Porque ele tem bem menos volume no caso, né? É... Dá até para mim... Fazer uma adaptaçãozinha aqui. Eu vou emagrecer um pouquinho mais aqui. Vou puxar aqui. Só para a gente ver onde é que ficaria o músculo C aqui, ó. Isso aqui seria o músculo C. Tranquilo? Ele vai ficar... Aqui o músculo E. Vai ficar um pouquinho acima do músculo E ali. Então, essa é a estética final, né? Da anatomia. A anatomia masculina seria isso aqui. Mais... Largo, né? E a anatomia feminina é mais... Estreito. Mais magrinho. Para ficar mais delicado e tal, né? Obviamente. Dependendo da personagem que você for desenhar, né? Se for desenhar um... A Shihuki, por exemplo, aí ela vai ter o braço mais ou menos proporcional àquele primeiro exemplo ali. Muito obrigado, pessoal. Se inscreva no canal para você postar os estudos aí que você está fazendo. É... Não. Opa. Se inscreva no grupo, né? Para você postar os seus trabalhos. E se inscreva no canal para você acompanhar os novos vídeos, né? Que agora eu estou programando para ter todo dia um vídeo novo. Então, procure estar escrito para você poder acompanhar as novidades aí. Muito obrigado pela atenção, pessoal. E o apoio que vocês têm dado ao meu trabalho. E até o próximo vídeo. Bons estudos para vocês.